Eiii, beleza pessoal? Aqui é o Draxen Jubiniza Mais um vídeo Eu tô com essa voz de Loco agora E... então galera Começar uma nova série no Hardcore Hardcore, criando um mundo Beleza? Skype Peraí galera Ai pa Ah não, esqueci Então galera Tô de volta aqui Tô com Não posso falar seu nome normal? Pode? Fala Tô com a Vivian E ai Vivian? E eu? Nossa que lag veia Deve ser do coisa ai nos telos Tô aqui no mod Hardcore Porque sabe como é né Porém O pântano O pior lugar pra Dar respawn não O pântano É feio Só que sim Só que sim Só que não Ah então Só que não sim É Tô sem nada Eu posso tá falando baixo alto Não sei o que é que eu vou fazer Tô sem nada Só tô com Assim ai De Dos vídeos sabe Tô Sem nada pra editar essas merdas assim Aí Antes eu tinha um Camtasia Mas só que Computador filha da puta É Ai É Eu tive que Formatar essa merda Aí Eu peguei Tudo E até o cara perguntou Tem alguma coisa de portfélio pra salvar? Eu Não Aí eu pensei na minha cabeça O jogo Eu Eu baixo de novo Não Beleza Aí quando chega assim Tem nada Eu baixei a internet Vamos editar o vídeo Beleza Cadê a editora Vai então Puta que pariu Aí agora eu baixo de novo Não pega Aí eu baixei um editor lá Tá baixado aqui Depois eu vejo o que é que eu faço Ah vou fazer minha casa aqui velho Tô cheio de galinha aqui Galinha pra comer Comer galinha Você vai comer minha amiga Faça isso de novo Eu vou comer suas amigas todas ó Colocote Ah meu eu perdi todos os mods Que tinha aqui no meu Minecraft Porque É Atualizou Tá no 1.7 Agora é O que é que eu ia fazer? Ah Você joga Minecraft? Não joga? Joga Joga Ah Não eu vi suas fotos no Minecraft É Só se pode perguntar minha alma Tá? Eu vou casar aqui Eu sou a Deus Eu sou panda Oi É panda Eu vi você falando lá que era panda Eu sou panda Eu sou panda Eu sou a rainha dos frondos Eu sou a rainha dos frondos Sim Só se vai Ah velho eu tô até agora na cabeça porra Perdi mais de tudo o vídeo Minha intro tava tão bonitinha velho ó Oh Chora não Você quer me dar o cantado já de novo? Você sabe o quanto é ele? Não pergunte nada Vou pegar a pedra Porque pedra é pedra né? Sabe como é? Deixa eu ver um bagulho aqui Vai Vai Você já tem Quase Quatro minutos Cinco anos Carna Não Eu tô aqui gravando aí Beleza Não esse vídeo vai ficar por aqui E tá 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 Quando eu encerro eu fico no face Sabe Tá Como é que Como é que eu saio daqui caramba Ah cheguei Quero Só fazer ferro Ué? Não Só fazer Não Só fazer nada Rau Você sabe por acaso? Sei Faz um então Pra nós jogar Certo Mas Não ia falar alguma coisa que Você não quer falar mas O que é que faz agora? Hã? Você ia falar de me ter perdido? Não É, teve uma palma Ai, meu olho Seu olho? É Ok, tá sangrando seu olho agora? Tá sangrando? Tá folhinho Ai, eu não sei o que ele ocorre Aquele O remédio O recipiente do colírio Caiu bem Caiu metade do colírio todinho Meu olho tá aguado Ele já tem água, né? Não é água E eu o que então? Sei não, podia pesquisar Uma frela Brincadeira Não quer pesquisar não Mas o que faz? Que calor Sério? Tá calor aí? Tá Aqui também tá Não Seria interessante Se eu desesperasse Que aqui tá uma frela Não 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 teria interesse não Saber Teria? Como a região da sua casa Não Deixa eu ver aqui Onde é que eu... Ai, eu sou Foda pra fazer uma casa Eu não sei Tem alguma coisa que atrapalhe essa Porra É a... É a falta de... Criatividade Então vem fazer uma casa pra mim Por isso que eu sou foda Ah, com certeza Eu vou pegar até... Cana de açúcar aqui pra te dar bambu Será o que é isso? É bambu Cana de açúcar É que eu não É cana de açúcar Eu não sou cego não É... É... Tá bom É isso aí É... Tudo é o que eu sei, hein? Só que... Eu sei que tudo Porque eu sou um panda Eu sou um panda Eu não sei o que eu estou Isso é o panda, hein? Pô! Pô! Não, eu vou acordar e disse Eu sou um panda Ah, veio do nada Eu sou um... Eu sou um... Dinossauro Ele veio do nada Não, você não é, não sabe? Então você não existe Ah... Eu disse que eu não existe Que eu não existe Que eu não existe Ah, eu vou fazer minha casa aqui no gelo mesmo Por que quando tá começando as aulas todo mundo vem falar comigo? Tá foda Quando vai começar as aulas? Sim, quando tá perto e começa... Quando tá nas horas ninguém tá nem aí Não... Não, mas... Eu te conheci agora Cês sabem, né? Não, eu tô falando aqui Vocês... Hum... Tem que ser... Hum... O... Onde é? Eles... Ah, sim Entendo Eu sou um panda Eu sou um panda Eu só não sou gorda Ah, então não é um panda Só sim Cara... Eu tenho que... Cara... 10 minutos esse vídeo, vai Vai pra... Ué... Tenho uma raiva 10? Mais 10 Tenho uma raiva quando o vídeo fica grande Não fiz nada, né? Não fiz nada É... Saco mesmo O bagulho aqui da parada É... Vixe, eu vou... Não vou fazer mais vídeo não, velho Não vou ficar por aqui mesmo Que eu tenho preguiça Mas eu tenho que postar E... Amanhã posta essa maneira daqui Saco amanhã, né? Eu não gosto de casa pequena Olha o Miskim, adivinha que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa... Essa aqui é... É o... Ah, vai tomar banho Não, eu acabo de tomar Quando eu não tomo muito banho mesmo Por quê? Eu ficar fedendo Não tô Então... Esse vídeo já tá grande pra caralho Eu não deveria estar chegando mais Só comer nela Muito beautiful sua house Oi? House... Muito beautiful sua casa Eu sei que ela é linda Eu sei falar um pouco inglês, tá? Caralho, já tá ficando de noite Tá no hard E eu não gosto de rádio Porque rádio é rádio Eu não gosto de rádio É... De rádio eu não gosto não De rádio De rádio De rádio De rádio Então... É... É só eu já ficar por aqui mesmo Quiença, quiença É... 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 Ah... Foda-se... Ai, caralho! Ah, fui eu!